Moto de ciborgue, Daniel meteu em forca-gato, nas carenais, para-lama, frente, retrovisor, quando o Cício foi dar uma volta, se desmontou, se foi tudo, já venci, se empurrou na moto, misericórdia, aí Daniel agora é arame 18, pai. Olha aqui a prova do crime, a prova do crime. Olha, meu irmão, os caras soldaram, os caras não, Daniel soldou, no pedal de freio, uma chave 13, desmontou a rodagem, tinha quatro raios quebrados, ele disse que não ia gastar dinheiro, pegou a máquina de solda e... na rodagem, está fazendo a preaca aqui agora, as conexões, ele está atorando tudinho, passando fita, aquela fita de papel, nem fita isolante é, ele disse que ele está dando o maior contato. Isso não aguenta a explora, meu irmão. Aí o guidom, estava empenado, né, aqui, foi o que estava, aí ele disse que tinha um lá dentro, pegou esse aqui, mas só que esse aqui estava pior do que o outro, ele pegou uma barra de ferro, olha a coitada, para desempenar o guidom, meu irmão, vai ficar bom, não vai? Segura do lado, o Cício do outro. Ô Cício, como é que o cara está andando, Cício, um braço na frente ou da trás? Oi? Um braço na frente ou da trás? Um braço na frente ou da trás? Assim, ó, assim, ó. É gambiarra, marrom, é gambiarra. Olha, vê que mecânico meia coléia, ainda bota o banco para se sentar, esse é do bom. Meu velho, é gambiarra mesmo, esse vice-presidente, só misericórdia. E se não aguentar a exploda, pai? Se você é o ajudante, meio cego, treme mais do que tu, treme mais de paz, faz-se mais uma bitoneira tremendo. É, já há mais da vida, eu também estou sombrando. Valeu! Valeu!